Olá, eu sou o veterinário Fernando Ibanez, ortopedista veterinário. Quero falar com você sobre uma doença bem frequente que acomete um grande número de cães. É a ruptura do ligamento cruzado cranial. O ligamento cruzado cranial, conhecido como LCC, fica dentro do joelho e a sua principal função é manter estável a articulação entre o fêmur, que é o osso da foxa, e a tíbia, que é o osso da canela. O ligamento cruzado cranial geralmente se rompe por causa de uma artrite crônica de origem desconhecida. Quando o ligamento cruzado cranial se rompe, a articulação do joelho fica instável e o fêmur começa a danificar os meniscos. Os meniscos são estruturas que ajudam na difusão das forças do joelho e também são estabilizadores do joelho. Quando o ligamento cruzado cranial se rompe, geralmente o cão começa a mancar bastante. O diagnóstico é clínico, pelo exame do veterinário. Mas exames radiográficos são necessários para planejar o tratamento e avaliar o grau de artrose do joelho. O tratamento da ruptura do ligamento cruzado cranial geralmente é cirúrgico. E, dentre as principais cirurgias que são mais realizadas, a TPLO é a mais popular e a mais frequente. Na cirurgia, é feito um corte circular na tíbia e o pedaço é reposicionado para que o fêmur deixe de escorregar na tíbia e pressionar os meniscos. Depois da cirurgia, alguns cuidados são necessários, não muitos. E em cerca de dois ou três meses, o seu parceiro voltará a correr e pular com você pelos parques. Estima-se que aproximadamente 50% dos cães com mais de 4 anos deverá sofrer de ruptura do ligamento cruzado cranial durante a vida. A qualquer sinal de que algo não vai bem, consulte o seu veterinário. Um abraço!